Eu vou pegar todas. Não, não, já vai pegar aqui, trazer aqui. Vou pegar todas. Não. E aí eu levo lá. Não, não, vamos deixar eu sem. E sábado? Não. Sábado o pessoal vai tomar lá. Não, então, leva essas aí. Essas aí, não, não vai levar, não, não vai. Ô, rapaz. Não, é minha, eu que vou tomar. É. Agora eu não tomo nenhuma. E quer levar tudo agora. É, sai de risco. Ô, vô, o senhor vai parar de beber. Tá bom, eu vou parar, sim. Ó, você falou que até o final do mês você não vai beber mais, a sua promessa. Vai ficar um ano sem beber. Hã? Eu vou pegar os outros fardinhos lá e eu vou levar. Não, sim. Vou sim, vou sim. Não vai? Não, vou sim. Ô, rapaz. É aqui, você tá aqui, você não vai. Nem de um e tá pra lá. Pronto. Pronto. Pronto.